Supavo Esportes, Imobiliari Tibiraba e Deputado Alex da Fiatan e os gols da rodada. Olá, tudo bem? Supavo Esportes com os gols do Brasileirão deste sábado. E começamos com a partida entre Palmeiras e Fortaleza. E o Verdão foi surpreendido pelo time do Pikachu. 3x2, Fortaleza. Palmeiras e Fortaleza e o Verdão saiu na frente. Cruzamento da direita e Tite contra o Patrimônio, fazendo contra. 1x0 Palmeiras. Bola levantada dentro da área do Palmeiras e o zagueirão Benevenuto de cabeça, deixando tudo igual. 1x1 no placar. Ex-Botafoguense fazendo bonito. Romarinho chuta de longe. O goleiro Everton defende nos pés de Robson que fuzila para fazer o segundo. Vira, vira do Fortaleza. Cruzamento da direita e o Ilha Bigode empurra para deixar tudo igual. 2x2 no placar. Pikachu faz um verdadeiro carnaval e deixa 2x2 na cara do gol para fazer o terceiro gol da vitória. Fortaleza bonito vencendo o Verdão. Placar final, Fortaleza 3, Palmeiras 2. Acredite se quiser. Já o Bahia continuou sem vencer no Brasileirão. E não passou de 1x1 diante do Cuiabá. Cuiabá e Bahia. E o tricolor Bahia não saiu na frente. Rossi fez linda jogada e Rodriguinho fez um lindo gol. 1x0 Bahia no primeiro tempo. Empate do Cuiabá. O ex-flamenguista Pepe. Linda jogada individual e acertou o cantinho para deixar tudo igual. E ficou nisso mesmo. Cuiabá 1, Bahia também 1. Pela Série B, mais chuva do que futebol. O Vitória não conseguiu um bom resultado. E mais uma vez perdeu. Vasco bateu Vitória dentro de casa. Boa zero. Vitória e Vasco. Com mais chuva do que futebol. Vitória mais uma vez acabou sendo derrotado. Escanteio cobrado por Zeca e Sarrafiore. Pequenino meteu a cabeça para fazer o gol do Vasco. O gol da Vitória, mais uma derrota do time baiano. Que agora está na zona de rebaixamento. Placar final. Vitória a zero. Vasco um. Já o São Paulo aos poucos vai subindo na tabela. Jogando fora de casa, conseguiu vencer o Atlético Paranaense. 2x1. Atlético Paranaense e São Paulo. Pablo em cobrança de pênalti fez. São Paulo a zero. Renato Kays empatou para a equipe paranaense. E novamente Pablo fez o gol da Vitória do São Paulo. Placar final Atlético Paranaense 1, São Paulo 2. Supavo Esportes. Imobiliari Tibiraba. E deputado Alex da Pietã. E os gols da rodada.